E aí jogadores, Spaloni aqui com mais um episódio de Legend of Le Gaia, episódio 58, de volta a Rin Elmi. Van, Noah, Gala, três heróis, usando Háseru, uma vez reviveram as árvores Gênesis e destruíram quatro geradores de névoa para salvar o mundo da névoa. Van, seus feitos são lendários. Sua bravura trouxe o mundo de volta da aniquilação. Sua determinação criou esperança onde havia desesperança. O mundo está para sempre em dívida com você. Agora, filho de Rin Elmi, Van é um de vocês agora. Aconteça o que acontecer, não importa quais problemas você encontre. Nunca se esqueça disso. Nene diz, você vai dormir para sempre? Vamos, acorde! Você pode ser o herói que salvou o mundo, mas ainda é um dorminhoco. Gala e Noah já estão lá fora esperando. Por que você não sai também? Todos em Rin Elmi querem falar com você. Fale com todos antes de escurecer. Val diz, Van, você nos disse tantas coisas a noite passada. Eu sei que não consigo nem andar como antes, mas... Seus olhos são como os meus olhos, suas orelhas como minhas orelhas. Você realmente cresceu, Van. Estou tão orgulhoso de você. Algum dia vou navegar para terras distantes, através do oceano sem névoa, em um barco branco brilhante. Você pode ser o capitão, Van. Cuidaria de mim, ok? Tetsu diz, seu rosto está tão viril agora, quase não te reconheci. O que está acontecendo, Van? Você quer alguma coisa hoje? Nada em particular. Tetsu diz, hum, estou muito grato a você, Van, do fundo do meu coração. Todos nós estamos indo em um passeio. Um passeio é quando você sai e leva seu lanche para algum lugar. Eles dizem que podemos brincar lá fora agora. Como você vai, Van? Eu sou o das ilhas Sebucos. Vim aqui para ver a cidade natal da pessoa que salvou o mundo, Van. Estou honrada em conhecê-lo. Noa está lá atrás, conversando com o ancião da aldeia. Estou feliz que as palavras de um velho como eu ajudaram você durante a sua jornada. Ancião do vilarejo diz, Van, Noa perdeu seus pais e é muito solitária. Se você é um verdadeiro herói, trate bem, Noa. Vocês compartilharam alegria e tristeza. Noa diz, não gosto de tragédias. Odeio estar sozinha. Então por que eu simplesmente... Eu não entendo. Van, por que as pessoas que eu amo têm que morrer? Minha mãe, pai e meu irmão também. Eu não acredito mais na Terra. Terra mentiu para mim, então não gosto mais dela. Desde então, Terra nunca mais falou comigo. Estou triste e não quero odiar a Terra. Eu quero acreditar nela. Eu não acredito mais na Terra. Eu sinto que a odeio agora. É por isso que me sinto tão triste e solitária. Você tem sorte, Van, por que tem seu pai e Nene. Então você não está sozinho. Desde que a névoa se dissipou, as pessoas têm vindo nos visitar do Castelo Drake e de todos os lugares. Esse rio em Helmy é apenas uma pequena vila. Mas vejo que foi o calor e a coragem incansável das pessoas aqui que fizeram de você o que você é. Graças a você, Van, o negócio está crescendo. Ótimo. Ei, é o Van. Van está visitando minha loja. Uau, isso é legal. Se você pensar bem, você usou as armas e os acessórios que comprou aqui para salvar o mundo. Há um cartão de ponto na gaveta. O cartão de ponto te dá 5% de desconto nas lojas. Gala diz, Song. Eu sei que você é orgulhoso demais para se desculpar, mas... Bom dia, Van. Ouvi dizer que você estava viajando por terras cobertas de névoa. Você é realmente incrível. Van, você é realmente incrível. Qual é o problema, Van? Você está procurando por seus amigos? Sim. Noa está na casa do ancião da aldeia. E Gala está na árvore Gênesis. Ixis diz, Quando você usou o rássero e deixou o Hinn-Elm, fiquei cheio de inveja de você. Mas agora que a névoa se foi... Você e eu somos caçadores de Hinn-Elm. E quando se trata de habilidades de caça, eu sei que sou pelo menos tão bom quanto você. Bem, se meu filho tivesse um rássero, ele poderia salvar o mundo também. Você sabe. Oh, Van, eu não sabia que você estava aí. Não preste atenção no que eu estou dizendo. Eu só estava falando comigo mesma. Sou grato por todos os dias em que estou vivo. Quando há vida, todas as coisas são possíveis. Van, olhe, graças a você, nós não precisamos mais da muralha. Van, seja grato pela estátua da memória. Você fez muito uso dela. Estou cansado desta muralha sombria. Eu gostaria que alguém a derrubasse. Essa muralha é tão forte e resistente. Eles realmente fizeram um bom trabalho nisso. Meta diz, Van, você não pode deixar Noah e Gala. A árvore Gênesis é tão bonita. Galadiz, Van, sua jornada começou nesta árvore Gênesis. Foi essa árvore Gênesis que nos uniu. Tivemos tanta sorte de nos conhecer. Mas ainda há algumas coisas que me incomodam. Certo, Song, ele ainda está vivo. Derrotamos Kurt e Juggernaut no gerador de nevo da Fortaleza Absoluta. Mas ninguém sabe para onde Song foi. Talvez eu esteja me preocupando muito. Mas não acho que tudo acabou ainda. Eu sabia que vocês estariam aqui. Hum, há alguém aqui para ver vocês. Ele disse que quer ver Van e Gala. Opções. Para nos ver, quem ele poderia ser. E eu me pergunto se é o Dr. Ucha. Escolhi a primeira opção. Hum, ó, ele me disse seu nome. Mas eu esqueci. Ele tem cabelo espetado. Hum, espere um minuto. Oh, é isso mesmo. Song, seu nome é Song. Gala diz, o quê? Song? Onde ele está? Onde está Song? Silêncio. Estou com medo, Gala. Gala diz, Onde está Song? Ele está na entrada da aldeia. Gala diz, Esse Song, o que você poderia estar tramando? Van, eu vou. Van, espere. Van, Song é um cara mau? Ele vai fazer algo ruim com o Him Elmi? Opções. Ele é um cara mau, mas não se preocupe. Talvez ele tenha mudado. Escolhi a primeira opção. Ok, não vou. Van, Noah, Gala. Vocês podem cuidar de qualquer bandido. E ao fim de mais um episódio de Legend of Le Gaia. Vejo vocês no próximo.